De amor, B de pastinho, C de coração Bora, vamos! B de docinho, E de escola, F de feijão H de humano, F de bondade S, J, Juventude, L, Liberdade, N, Molecagem, N, Natureza, A, Obrigado, B, Proteção E o S, que eu quero, S, que eu acho, S, saudade B de terra, B de universo, B de vitória X, Ju, 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 Z, é Xuxa E Z, U, 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 U Vamos cantar, vamos cantar Alegria pra valer Amecedário da Xuxa Vamos aprender Vamos cantar Vamos brincar Alegria Alegria Para valer Amecedário da Xuxa Vamos aprender Amecedário da Xuxa Dá um beijo Todo mundo Se inscreva no canal Até no meu canal Tchau Gente, eu estou descabelada Elas estão fazendo uma confusão hoje Elas que resolveram Catar a pensadora da Xuxa Beijo, gente Tchau